Abriu na direita para o Johan, cruzou na boca do gol, caixa! 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 Do galo! O que sensacional! Uma arrancada espetacular abriu na direita No cruzamento do Johan, já entrou Chegou no segundo pau e mandou pra dentro É gol do Galo Hulk, que jogador espetacular Que arrancada sensacional Deixou tudo pronto pro Johan Que só encostou o Jair Veio de cara pro vento e mandou pro gol É gol do Galo, é gol do Jair É gol do Galo, é gol do Jair Um para o Atlético Zero pro São Paulo O coro tá comendo no Brasileirão Panji Como é que para o super-herói? Como é que para o Hulk? Pergunte o São Paulo que não vai saber explicar essa jogada Ele arrancou pra cima do meio campo Chegou na defesa Todo mundo ficou olhando Deu um passe na medida pro Johan Levantou a cabeça e ele Pisando na pequena área, Jair E... E...